Salve família de São Gonçalo, dia 21 agora, quarta-feira, vamo tá aí, celebrando, né, o rei do tanque, depois de um ano a tradicional batalha do tanque, celebra no rei do tanque, convoca os melhores MCs, acredito que passaram por lá, pra fazer essa grande final, então vai ser lá no espaço São Jorge, Neves, São Gonçalo, rei do tanque, parabéns ao Gaspar e todo mundo aí que fortaleceu, tô lá presente, rimando, fazendo música e celebrando esse momento especial, rei do tanque, não só, quarta-feira, dia 21 do 12, é isso, 2016.